Como essa daqui, por exemplo, que eu estava vendo outro dia, a revista Wired fez um levantamento de produtos do futuro que em breve estarão no mercado. Você sabia disso? Eu não sabia, eu não sei de nada. O futuro já começou. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa e de quem quiser. É, quem vier, com convite. Cara, um deles, um dos produtos que é produto do futuro, mas que logo, logo vai estar à venda, é o Jetpack, que é tipo um jet ski que você sai voando. Que isso? Você viu isso? Tem uma empresa de São Paulo que está investindo nisso aí, o Jetpack. Ah, é? É, a Carvalho Transportes, vai lançar o Carvalho Voador. Ó, o negócio anda muito devagarzinho, cara, então não adianta nada ser voador, se o Carvalho é mole. Tá vendo só? Tem outro produto do futuro que eles estão lançando em breve, que é o celular dobrável. Você já viu isso? Ah, mas, pô, na década de 90 já tinha o Startup da Motorola, aquele... Ah, é, ok. Não, mas esse aí é um modelo da Samsung, que ele é dobrável, você dobra, redobra, enfim, não tobra. Finíssimo. É uma moça. Cara, e estão lançando também a lente de contato que muda de cor conforme a taxa de açúcar da pessoa. Pô, isso é perfeito, né? Se estiver cantando uma mocinha na balada, você vai ficar sabendo se ela está fazendo doce ou não. Tá vendo só? Olha, teriam outros produtos que poderiam ser inventados. Que produtos do futuro a gente poderia inventar agora, por exemplo? Ah, em Portugal está sendo feito uma pesquisa séria, estão desenvolvendo uma goiabada em pó para comer com queijo ralado. Olha aí! Tá vendo? Grande evolução. Grande contribuição de Portugal. Sempre contribuindo. Um produto que eu estava precisando, esse é o pé de dinheiro. Pé de dinheiro. Pé de dinheiro já tem. Já tem? Pé de dinheiro? Tem lá em casa, ó. Eu chego em casa, eu togo de pé de dinheiro para isso, pé de dinheiro para aquilo, pé de dinheiro para... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.